Então, voltando aqui pra falar uma coisa, agora mesmo o Vancouver tem o pior qualidade de ar no mundo, mas sim, votar pra alguém da esquerda vai mudar isso. Não, meu povo, tem que mudar os sistemas, tem que mudar muito os sistemas baseados no racismo, no patriarcado, no capitalismo racial, porque todo capitalismo é racial, porque depende de usar pessoas de outras etnicidades e razas pra fazer o trabalho. Que um branco não iria, não ia fazer, e o governo de países do norte não ia impor esse trabalho no país deles, entendeu? Precisamos deixar os indígenas trabalhar com a terra como eles sabem fazer, precisamos deixar o povo preto se organizar como comunidade, como movimento, e nós como brancos, eu como branca, preciso estar ao lado dos indígenas, do povo preto, ajudando e usando meus privilégios pra quebrar esse sistema. Por que não? Não dá mais. Nunca dava pros indígenas, nunca dava pros indígenas, nunca dava pro povo preto, só dava pros brancos, né? Agora, nem dá mais pros brancos. Hum... Ninguém pode respirar, que é mais afetado. Ninguém pode respirar, que é mais afetado, os indígenas que já tem problemas de saúde, porque eles tevem a terra deles roubado, eles tevem a saúde roubados deles, eles não tem o mesmo tratamento em saúde, eles enfrentam muito racismo nos hospitais em saúde, eles não tem alimentação boa, porque as traduções, 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 deles foram, não quero dizer roubados, foram em alguns, em várias instâncias, mas também teve um, 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 é forte, caralho, tá sendo um monte de difícil falar português. Teve um, cês tão vendo? A fumaça tá mexendo comigo. O governo canadense assimulou, assimulou, assimulação, não sei, os indígenas, eles perderam, não tudo, mas... consciência que eles tiveram também, tipo, agora não tem a acessibilidade que eles tiveram antes, a terra, pra fazer a comida deles como era antes, e... todo mundo sabe que os indígenas são muito mais pobres por causa do que o Canadá impõeu nos indígenas. Então, o que eles comem? Besteira. Porque é o que é mais acessível. Então, tem problemas de obesidade. Tem outros problemas também de saúde, porque tudo começa na alimentação. E também tem problemas de saúde, porque tem trauma de generações que estão vivendo a colonização. Então, eles são mais afetados com a fumaça da agora. E, covid também, quem é afetar mais? Eles. Mesma coisa no Brasil. O que é afetar mais? Os indígenas, o povo preto morrendo na favela, né? Pantanal, também tá em chamas. Quem tá morrendo? Os animais, as indígenas. Porque eles realmente vivem na terra. Eu sinceramente não sei. Eu tenho esperança, porque eu vejo o povo se mobilizando. Agora, em no Canadá, não muito. Mas eu vejo o povo na Colômbia se mobilizando. Se organizando. Porque é a mesma coisa. O mesmo sistema. O mesmo... Hegemonia. Hegemonia. Não sei pronunciar. Global. Que faz os países pobres e as pessoas pobres, por causa de uma coisa racial. Colocado. Sofrer. São os que mais estão sofrendo. Então. Repensam. Leiam. A manual anti-assista. Didiamila Ribeiro. Acho que é o nome dela. E... Apoia o movimento. Doa. Tem muitas ONGs no Brasil. Tem muitas organizações. Voltem. Mas também tem que ir pra rua. Tem que manifestar. Porque... Também... Era a mesma coisa com o Lula. Sabe o que ele fez? Aquele... Barragem é nome. Quem estava contra? Os indígenas. Então. Não é problema de direito ou esquerda. Esquerda normalmente é melhor. Mas os dois são baseados em extrativismo. Que é... Usar da terra... Sem... Sostenibilidade. Sem... Poder regenerar. Que estão roubando da terra. Aí o que a terra fez? Incêndios. Por exemplo... Porque não temos a relação com a terra. Que deveríamos ter. E... Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Tem que ter impeachment. Porque não dá mais. Vocês estão vendo os custos... Os custos... De coisas básicas no Brasil. Isso é por causa dele. Feijão. Há 10 anos o Brasil está importando feijão. Isso é criminal. Tem um... Tem um... Poucaixe... Nú... É... De... Eu acho que o nome é mamilos. Mamilos. Gente, vou dar o link. Aqui embaixo. Será que eu estou falando outra coisa? Eu não sei. Eu acho que mamilo era de peito. Mas... Eu acho que isso é o nome mesmo. E eles falam de agrotóxicos. E falam que... Assim, o Brasil está importando feijão há 10 anos. Falar de alimentação. Falar de agricultura. Não é a mesma coisa de falar de alimentação. Porque... Acho que a cada 15 minutos alguém morre no Brasil. Por alimentação. Por subnutrição. Subnutrição. Outra coisa. Terra brasileira sendo usada pra quê? Soja. Pra quê? Alimentar boi. Nós somos no Brasil. No mundo inteiro. Então. Escuta aí. Eu vou... Vou olhar e... Olha isso. Estou lendo aqui das minhas notas. Desse podcast, viu? Então... O Brasil... Eu estou lendo o que eu falei. Somos um grande exportador de milho, carne bovina, suco de laranja, soja, carne de frango, tabaco. Somos os maiores desses produtos. E não... E no entanto, importamos feijão. Então, aonde é que está a produção de alimentos? Como é que a gente está alimentando o Brasil se a cada dia 15 pessoas morrem de subnutrição? Então, falar hoje em produção agrícola não é a mesma coisa que falar em produção de alimentos. Aí, fala que a área de soja dobrou, a área de cana de açúcar aumentou em cerca de 50%. As áreas de arroz, feijão, mandioca e trigo, que são as quatro pilares da alimentação nacional, diminuiu em cerca de 25% a 30%. Porque são, geralmente, os cultivares de pequenos e médios produtores que estão perdendo esse espaço. E estão fazendo outra coisa da vida. Por quê? Por quê? Hum, vamos ver. Uma coisa sendo a pressão de grandes cultivares para comprar aquela área. Isso não é capitalismo também. Sabe por quê? No capitalismo tem competição, competência, competição, sei lá, normal. Nesse contexto, tem os elites que têm empresas enormes de grandes cultivares que têm apoio de políticos também. Todos são amigos, né? Para comprar aquela área dos pequenos produtores, famílias. Também, eles vão para onde? Para a cidade. A cidade está crescendo assim. Ó, favela crescendo assim. Mudanças climáticas piorando cada dia. A gente está produzindo muito menos alimento direito para as pessoas e muito mais artigos para bolsas de valor. Mais uma vez. A gente está produzindo muito menos alimento direito para as pessoas e muito mais artigos para bolsas de valor. O que eu falei já, Brasil importa feijão há 10 anos. É uma escândalo nacional. Somos um grande exportador de milho, carne bovina, suco de laranja, soja, carne de frango e tabaco. Somos os maiores desses produtos. E, no entanto, importamos feijão. Então, onde que está a produção de alimentos? Como é que a gente está alimentando o Brasil se a cada dia 15 pessoas no Brasil morrem de subnutrição? Então, falar hoje em produção agricola não é a mesma coisa que falar em produto de alimentos. Não é a mesma coisa que falar em alimentar o Brasil, o coração desse país. Não é a mesma coisa. Não é. Então, é isso. Se educam. Se radicalar. Radical. Radicalazarem. Inventa esse verbo aí. Porque radical é ir para o raiz. O que significa ir para o raiz do problema. E qual é o problema com isso? Que é uma ameaça das pessoas que estão em poder. Não estou falando só de político. Estou falando de grande empresário. Estou falando de elite. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O que é isso aí?